E em Campo Belo, no sul de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu nove armas de fogo durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na zona rural do município. As ações foram cumpridas em uma operação no entorno da represa de Furnas com o objetivo de prevenir e repreender a caça e pesca ilegal na região. Além das armas, munição e redes de pesca foram prendidas. É os caras com os espingardones aí pra poder matar capivara ou outro bicho na beira do lago, né?